CSA Sou o maior de Alagoas Você pode confiar Sou Marujo, sou de guerra Eu sou o CSA A saída foi pra equipe do CSA Bom, mas é aquele detalhe Vamos ver se ele inverte aí Pra ver, pode que aqui na esquerda Pode ser que ele renda mais, hein? Ele rende mais, na verdade, jogando pela esquerda Pelo menos eu... Então troca É, é só fazer isso Grita aí Troca aí, Vilibão Ele ouviu, hein? É, pois é Vai tentando outra vez a equipe do CSA Aí o lançamento Chega ali o Aé Não domina Gente, vamos ganhar desse time Pelo amor de Deus Horrível esse time É Tem condição O Adrodo sobe aqui A gente faz a dancinha da Victoria Vamos lá Prepara ser a equipe do CSA Vai com o Filemon Falar em vitória Tá vencendo o Juventude, hein? 1x0 Ué, isso é bom pra gente Vai tentando agora Cruzeiro de cabeça ali Tira a zaga Sobe pra equipe do CSA Vai descendo ali O Iago Lançando Passa cachorro E a bola passa Gol Maldito do CSA Não é possível, Cruzeiro Pelo amor de Deus Uma bolinha do CSA É Nossa 1x0 pra equipe do CSA Bola lançada na grande área De cabeça o jogador do CSA Pedro Lucas É Joga por uma bola o CSA Uma bola E o Cruzeiro Os jogadores do Cruzeiro Não tão entendendo Que até agora Eles não colocaram Na consciência da cabeça deles Que esse jogo É a vida do Cruzeiro O Cruzeiro tem que jogar Impor o futebol E tentar vencer Agora Pelo amor de Deus O Cássio Bateu no jogador do Cruzeiro Mas o Cruzeiro vai recuperar Com o Manuel O Fenemê chega O Cruzeiro já tá merecendo Empate né Guilherme Vamos lá Simbora Cruzeiro Vamos Cruzeiro Vai empassar Sem certeza Domina o Manuel O Manuel fica com a bola Entrega agora para Cáceres Cáceres tem o Ayrton Domina Ayrton Ayrton Passou Ayrton Na velocidade Ayrton Foi bem Gira Passou o Piccolo Ele foi bem na bola Já dominou Entregou do outro lado Para o Matheus Pereira Só cruzar na grande área Capricha o garoto É só cruzar A cruza Demora demais Passou Outra vez Matheus Pereira Aí ajeita a bola Tenta Ramon Entrega para Manuel Não tem ninguém do Cruzeiro No campo de defesa Tá todo mundo Um ataque Domina Vai chegando o Cruzeiro É pressão total Dominou Atenção Tentou aí O Piccolo O Piccolo fica com a bola Dominou Tentou Bate Sobra Mas ainda O passe lá para o Tá ou não Tá valendo Tá valendo Matheus fica com a bola Agora domina Pode cruzar na grande área Bate no jogador do CSA Piccolo Vai ajeitar Chutou, bateu Defendeu O goleiro Voltou Olha o gol Pela passa Gol, 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 gol Subes GOOOOOOOL Cruzeirão cabuloso Uma pedrada do Piccolo Bateu o goleiro Bateu roupa Que foi um foguete Eu já vinha falando Que o Piccolo Entrou bem demais Fazendo a diferença Soprou para o Sobs Aí é artilheiro Aí Aí não tem como Sobs Empato O jogo no momento importantíssimo Doze minutos Deste segundo tempo Vamos cruzeirão cabuloso Repressão total Esfoletinha azul Uma pancada do Giovani Uma pedrada do Giovani E o Matheus Mendes Defendeu do jeito que deu Guilherme Ele rebateu porque era o único jeito Mas só que ele rebateu nos pés de quem? Nos pés de Rafael Sobs Nos pés do tio Sobs Que não perdoou Finalizou Forte Fulminante E agora E agora Enquanto o goleirão Matheus Mendes Chora Rafael Sobs Vai para a galera E comemora feroz Feroz Como É feroz O camisa 23 Do Cruzeiro O tio Sobs Empatando E o Cruzeiro Crescendo na partida Vai encher de moral Vai para cima Vai buscar virada Que pancada do Giovani Já viu que se chutar de longe? O Matheus é mão de pau em Cruzeiro Simbora Cruzeiro Buscar virada um a um E vai Tchau